Senhoras e senhores, Block Man Go aqui novamente no canal e cara, na moral, deixa o like aqui nesse vídeo que é muito importante, você curte o jogo aqui, o Block Man Go é um jogo muito fera, muito top. Mano, é o seguinte, é o seguinte, seguintasso, vamos tentar ganhar essa partida aqui, já começamos bem com um a menos aqui no time, olha que delícia, olha que legal. Mano, vamos comprar um machado aqui, porque o maluco ali tá fazendo o que não é pra ser feito, mano, o maluco aqui tá desonhando aqui, ó, minha proteção. Calma aí, deixa eu vir aqui, ó, deixa eu proteger isso aqui, meu irmão, você vai entender o que eu vou fazer, parça. Pera aí, galera, deixa eu arrumar isso aqui, boa. Ele deve tá ficando meio triste, porque acho que ele tava protegendo isso aqui, tipo, no amor, na paz, aí chega um idiota, ai meu Deus do céu, ele tá colocando o Block ainda, teimoso, cara. E aí chega um idiota, né, quebrando toda a proteção do maluco, o que que ele quer, né, tipo, pô, esse maluco tá fazendo a minha proteção, mano, ele é maluco, boa, fechou, ok, beleza. Bom, galera, dá o like aí, cumpri bastante G-cubes, achei assim que se fala, G-cubes, é assim? É assim que fala, é G-cubes, G-cubes, cumpri bastante G-cubes aqui, o Gold, né, pra gente poder fazer uma partida muito legal aqui com vocês, e, mano, vamos que vamos, velho, eu espero que a gente consiga ganhar isso aqui, cara. Ahn, deixa eu vir aqui, eu vou tentar ir, nossa, morreu, aí morreu, os caras já tão vindo rushando, o que? Mano, tem eu com um cara no meu time, qual a possibilidade disso dar errado? É muita? Porque tem muita chance. Boa, matei um. Peraí. Sai da frente, parça. Boa. Foi embora. Vermelho foi embora. Boa. Deixa eu ver aqui, ó. É. Eu pensei que tinha, sei lá, gente indo pra minha ilha, mas não tem, não. Tá ok, diamonds. Mano, eu acho que eu vou comprar muita flash pierce, assim. Deixa eu vir aqui, ó. Ou não, sei lá, não sei o que eu compro, velho. Tem muito dinheiro com o Gold aqui, G-cubes. Bom, deixa eu vir pra cá, pra ilha, e ver o que dá pra fazer, mano. Que querendo ou não, também eu não tô equipado, mano. Deixa eu vir aqui nas armaduras. Tá, não dá pra comprar mais nada. Nada mesmo. Tipo... Nhecas de nada. Bom. Ok. Diamond, eu vou guardar. Ah, bora, vai. Seja o que Deus quiser. Vamos tentar quebrar o vermelho aqui, mano. E ver no que vai dar isso aqui. Tá ligado? E let's go. Só espero que o azul não esteja vindo pra minha ilha. Não, não está vindo pra minha ilha. Tudo bem, tudo de boa. Boa. Tá, cavalo de fogo. Boa. Fechou. Boa. Vamos matar. Vamos matar. Nossa senhora. Boa, triple kill. Boa. Deixa eu vir aqui, ó. Quebra? Mano, eu odeio quando a bagulha não quebra. Quebrei. Pronto. Boa. Boa. Boa, 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 boa. Ah, moleque. Ah, um verde aqui. Matei também. Meu Deus, estou jogando como? Estou jogando fácil. Boa. Deixa eu vir aqui, ó. Boa, galera. Estamos jogando muito bem, mano. Boa. Deixa eu vir aqui, ó. Nos upgrades. Vou colocar aqui afiado. Tá? E... Nossa, mano. Meu inventário está, tipo, como? No... Simbora, meu povo. Ó. Tacar lá. Arruma briga, meu. Deixa eu tacar ali, ó. Mandei. Tá, calma. Toma. Ah, droga. Vai esquivar. Peraí, galera. Boa. Tá bom. Vamos para os verdes. Vamos para os verdes. Mano, na moral, cara. Isso aqui vai ser insano. Mano, eu vou ver se eu compro aqui umas... Flash Peer. Vocês curtem muito, que eu estou ligado. E... Toma. Boa. Calma aí. E toma. Boa. Quase que eu acertei. Tipo assim, quase. Mas não... Ah, não. Eu vou colocar para ficar com os itens. Juro. Sim, renascer. Pronto. Mano, tá maluco? Perder tudo isso. Boa. Beleza. Calma. Eu vou jogar nisso aqui, ó. Mora certo. Não é possível. Tá, calma. Não acertei nenhum. Beleza. Deixa eu ver aqui. O duro que vocês estão ligados é que eu não sou tão bom com... Com a Flash Peer, né? Eu não sou o mito disso aqui, porque eu caio muito no Void, véi. Mas... Bora. Deixa eu vir aqui, ó. Calma. Tá. Verdes eliminados. Joguei. Boa. Belezinha. Calma aí. Vamos mitar aqui com a Flash Peer, moleque. Taca a bola de fogo lá. Boa. Deixa eu vir aqui. Ok. Calma. Vem. Vem, meu friend. Pronto. Ó. Pera aí. A parada é a seguinte. Vou matar esse maluco aqui. Estou com muito medo de errar. Vou fazer kills aqui, ó. Calma. Calma. Se o maluco do meu time me ajudar, as coisas vão ser muito mais fáceis. Boa. Deixa eu vir aqui, ó. Boa. Calma. Boa. Não, carreguei meu time. Literalmente. Calma. Vamos carregar o timezinho? Vamos. Vamos. Fácil. Na moral, mano. Muito fácil, galera. 20 kills. Carreguei o time todo. Mitei com o Flash Peer. Mano, dá um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. 4 vídeos por dia. 11 da manhã. 1h30, 4h, 7h. Mano, é isso aí. Jogamos muito mesmo. Demos aquela mitada com o Flash Peer, né? Com a pérola do Flash. Flash Pérola, como vocês preferirem falar. É isso aí. Dá muito like. Se inscreve no canal. Não percam nenhum Block Man Go. Ficou até curto esse vídeo aqui. Peço até perdão pra vocês. Não tenho muita culpa, né? Fazer o que o pai jogou muito, moleque. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu todo mundo que tá curtindo aqui. Block Man Go no canal. Tô muito feliz pelo feedback. Valeu mesmo, galera. Às vezes eu tô postando aqui quase todos os dias. Então, não perca, mano. Tipo, acho que eu sou um dos únicos youtubers brasileiros que traz aqui Block Man Go. Então, mano, aproveita, mano, que eu tô postando. Eu continuo deixando o like, beleza? É nóis. Tamo junto. Falouzinho. Tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.